Camarçari, atuante, Salvador também. E Salvador é com a Feira de Saúde, Saúde nos Bairros, com a vice-prefeita Ana Paula Matos. Vai lá. O Zé, muito boa tarde para você, boa tarde para você que está em casa também. Estamos aqui no campo da Pronaica, onde a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Salvador está realizando aqui Saúde nos Bairros. Devido às demandas suprimidas, devido à pandemia, agora sim a população tem acesso a vários serviços. Olá, Mendes, olá, meu amigo Ziel. Aqui a gente tem uma série de serviços. Nosso programa Saúde nos Bairros a gente faz aqui de imediato. Momografia, ultrassom, ecoelétricos, ambas laboratoriais, preventivo, questões odontológicas. A gente agenda também tomografia, ressonância se precisar. A gente faz encaminhamento para a rede. Então a ideia é acolher as pessoas. A gente tem percebido muita gente vindo até de outros bairros. Fique tranquilo, vai chegar no seu bairro também. Já foram mais de 90 mil atendimentos. A demanda aqui está muito grande, mas a gente fica em média de duas a três semanas em cada lugar. E quais são os próximos bairros a partir de Cajazeiras? A gente já está começando essa semana em Fazenda Couto, na região do subúrbio. Estamos indo também para Valéria. A gente vai chegar na cidade toda. Show de bola para a comunidade. A comunidade precisa disso aí. E tem que ter mais ação igual a essa, mais e mais, dentro de Cajazeiras. A gente percebeu essa demanda, mais de 220 mil pessoas aguardando na fila e se organizou para atender. Tenha só um pouquinho de paciência aqui, com muito amor, com muito carinho, a gente está se organizando para resolver a sua necessidade. O Zé, eu aproveitei aqui para tomar a minha vacina, a vacina da gripe, né? Porque, afinal de contas, estou aqui de saúde nos bairros e é necessário. Tá vendo? Meu Deus do céu. Vai devagar. Jag também vai tomar, viu? Ah, já impôs a outra para tomar também, né? Olha. Tenso. Nem doeu. Nem doeu. Vai nada. Agora o Zé, o Jag vai tomar aqui a bivalente, né amiga? Isso, vacina bivalente. Braço forte, hein? Vai, velhinho. Ele entrou na cota de idoso. Vacina bivalente está disponível para todo o maior de 18 anos, gente. Pode vir tomar a sua vacina. É beleza. Não, não. Mão divina. Mão divina. Todos vocês que estão precisando de uma marcação, podem vir que a Pronaica está de braços abertos, com toda a estrutura, bem preparada para melhor atender. Venham, aproveitem, será até dia 26. Várias marcações, várias demandas. Então, pode vir aqui procurar a estrutura da Prefeitura, que está aqui de braços abertos, Secretaria de Saúde, para melhor atender. Eu quero deixar um abraço para o meu amigo Zé, ele que conhece bem Cajazeira, sabe da necessidade da nossa gente. E aí, que aqui o sistema é bruto e não é para qualquer um. Beijo, Zé, um grande abraço, amigos da Band. Valeu, Kiki Bispo. Meu, minha amiga, vice-prefeita Ana Paula Matos também, né, Brutinho? Ah, Ana Paula, meu amor, Tinha. Você viu lá o nosso jegue, repórter cinematográfico também. Braço de palito de fósforo. E o Jackson também, tu mó vacinazinha dele lá, né? É, cabeça de piscina. É, isso aí. Agora é grão.